Olá pessoal, estamos aqui ao vivo de volta com mais um giro de notícias. A notícia, pessoal, infelizmente foi confirmada. Essas e outras notícias. Daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos aqui em nosso canal. Se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixa seu like e vamos agora às primeiras notícias. E abrimos, pessoal, esse vídeo com a notícia envolvendo um dos queridos atores do Brasil, isto mesmo. Morte? Como assim? Pois bem, gente, para quem não sabe aí, pessoal, no último dia 29, Lima Duarte completou 94 anos e recebeu homenagens da Globo. Os assinantes do Globo Play poderam então assistir ao tributo de Lima Duarte, onde o veterano conta como foi a boa parte de sua trajetória na televisão. A homenagem conta com a participação de vários famosos que deixaram suas mensagens para o ator. Isto mesmo, o que é que está em minha espera? Questiona aí, gente, o ator. A morte, disse ele, o querido apresentador, na verdade, ator preocupado e gente com seu falecimento. A Globo vem homenageando grandes artistas, pessoal, que fizeram parte da história, da emissora como Laura Cardoso e também Manoel Carlos, entre outros. Agora chegou a vez de Lima Duarte compartilhar sua experiência de vida profissional, pessoal, isto mesmo. A maior parte, pessoal, das gravações foi realizada no sítio do ator em Induatuba, no estado de São Paulo, no local onde mora atualmente. O famoso contou, gente, vários episódios importantes que fizeram parte de sua trajetória aí, gente, na televisão. Isto mesmo, o ator revelou ainda, gente, que todos os seus... Todos que estiveram, na verdade, na inauguração da antiga TV Brasil, pessoal, só ele ainda está vivo e que lembra muito bem de como foi aquele dia. Lima Duarte contou ainda que vive do passado e está sempre relembrando os bons momentos pelos quais passou. O artista, gente, ainda falou sobre um assunto difícil por muitos. Sem medo, desabafou, dizendo assim, O que é o futuro para mim? Dobrando a esquina, o que é e que está à minha espera? A morte. Não sou nenhum idiota. Aos 94 anos, tudo pode acontecer. A Globo, gente, fez questão também de mostrar que, nesta homenagem, diversos momentos marcantes da carreira do ator. Isto mesmo. E um deles, pessoal, é o sucesso de Lima Duarte durante, né, gente, por fazer parte de várias novelas. O Salvador da Pátria, quando ele completou o personagem Zazá Mutema. Isto mesmo, pessoal, um querido artista, né, gente, que está com seus 94 anos ainda atuando, gente. Se vocês gostam muito desse querido ator, deixe aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, gente. Agora a gente vai para a próxima notícia. E a notícia agora, gente, envolvendo uma das queridas cantoras do Brasil, que fez uma revelação, gente, que impressionou muitas pessoas. Isto mesmo. Estou falando da cantora Vanessa da Mata, gente. Ela fez uma declaração espantosa aí, gente, sobre o motivo do seu afastamento da igreja. Isto mesmo, gente. Para quem não sabe, em um relato corajoso, a artista revelou ter sido vítima aí de um abuso, pessoal. Isto mesmo, por parte de um sacerdote, quando ainda era menor. Eu era uma menina que puxava as rezas nas casas das pessoas que a minha avó, depois tinha um padre bem nojento, que tentou me pegar a qualquer maneira. Relatou, gente, aí Vanessa da Mata ao discutir aí sobre a espiritualidade. E apesar, gente, do trauma vivenciado, gente, naquela época, Vanessa da Mata expressou sua gratidão pela proteção de sua avó, que sempre esteve presente e pareceu ser uma espécie de escudo espiritual em momentos cruciais em sua vida. E este abuso, gente, que ela sofreu quando era pequena, deixou marcas profundas em Vanessa da Mata, causando revolta, levando-a a se distanciar do seu lado espiritual por um período significativo. Somente com o tempo, ela conseguiu separar as ações do sacerdote da verdadeira essência da espiritualidade. A cantora, gente, revelou que foi um longo processo para entender que a atitude do sacerdote foi movida por um homem e não pelos santos. Além disso, gente, Vanessa da Mata, a cantora, revelou que o candomblé foi um refúgio e acabou se curando espiritualmente. Aí, gente, após esta situação, né, a pessoa, essa experiência é bastante dramática, né, gente, traumatizante para a querida cantora. E como podemos ver, né, gente, pode ser em qualquer lugar, né, gente, até mesmo dentro da igreja, dentro da igreja, essas pessoas fiéis acabam sofrendo de pessoa esses abusos. Isso já passaram por algo parecido assim? Deixe aqui nos comentários. E vamos agora, gente, para a próxima notícia. E esta notícia agora, gente, é bastante triste. Isso porque, infelizmente, uma das queridas atrizes lamentou, gente, a morte do seu filho após o falecimento, gente. A vencedora de vários prêmios de Oscar de Melhor Atriz, a artista, gente, Regina King. Ela deu a primeira entrevista, gente, para um programa de televisão após a morte do seu filho, Ian Alexandre Júnior. O músico, gente, infelizmente, tirou sua própria vida em janeiro de 2022, aos 26 anos. A atriz, pessoal, fez, então, um longo desabafo nas redes sociais. Pessoal, é isto mesmo. Ela disse assim, O luto é uma jornada. Você sabe, entendo que o luto é um amor que não tem para onde ir. Disse ela, que também disse assim, Sei que é importante para mim homenagear o meu filho na totalidade de quem ele é. Falar dele no presente, porque ele está sempre comigo. E pela alegria, a felicidade que ele deu a todos nós também. Relatou em desabafo, gente, uma entrevista. E aquele da artista, que infelizmente acabou perdendo seu filho, aí ele acabou tirando sua própria vida, na verdade. Ela disse assim também, Quando se trata de depressão, as pessoas esperam que tenham uma determinada aparência. Pois espero que apareça, que pareça pesada. Disse a atriz, ter que vivenciar isto e não poder ter tempo para apenas aceitar a escolha do meu filho. Que eu respeito e entendo. Ele não queria mais estar aqui. E isso é uma coisa difícil para outras pessoas aceitarem. Porque elas aceitaram. Não vivemos nessa experiência. Não vivemos a jornada do meu filho Ian. Fez esse desabafo aí, gente, a querida artista. E se vocês conheciam, pessoal, ela também, deixa aqui nos comentários. E é isso aí, gente. Agora a gente vai para a próxima notícia envolvendo o filho, pessoal, da querida atriz. Uma das queridas atrizes da televisão brasileira, Cláudia Raia, gente. Isto mesmo, após o seu filho aí, gente. Ela fez uma linda declaração, gente, para o seu filho Enzo. Isto mesmo. Cláudia Raia decidiu declarar todo o seu amor e admiração por Enzo Celulare. Seu filho mais velho em suas redes sociais. Em sua conta, gente, oficial nas redes sociais, a atriz compartilhou um clique com um filho com os lençóis maranhenses, abraçados, enquanto tomava um banho nas águas das lagoas e meio das dunas, gente. Ela disse assim. Ele é meu grude. Que sorte ser sua mãe. Escreveu ela na legenda. Em outros registros, Cláudia Raia compartilhou fotos e vídeos de Enzo tocando violão e posando para uma selfie no espelho também, gente. Várias pessoas, vários internautas e fãs opinaram, né, gente. Comentaram nas fotos onde aparece ela com seu filho. E muitos falaram, né, gente, a respeito da beleza, pessoal, e do seu filho Enzo Celulare, que parece semelhante com seu pai, né, gente. Para quem não sabe, ele é filho, né, fruto do seu casamento, do seu casamento passado, com o ator, né, gente, Edson Celulare. E se vocês gostam muito também, pessoal da querida atriz, deixa aqui nos comentários. Queremos saber a opinião de vocês sobre isto. E é isso aí, gente. Essas foram as notícias de hoje. Ficou por aqui. E assim sugirem mais informações das celebridades. Eu trago para vocês aqui em nosso canal. Beijo grande e até o próximo vídeo. Beijo grande e até o próximo vídeo.